A apresentação aqui dos meninos, a música da Paula Fernandes, no vocal Aline Zambuja, no violão o Rodolfo, no contrabaixo o Rafael Araújo e na bateria o Jonathan. Diz que não precisa viver sonhando tanto, e vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, cada vez que ando, uma transão, amarei pra você. Diz que não precisa viver sonhando tanto, e vivo a fazer demais por você. Com você, tanto faz, não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pode ser de coração, não precisa amar. Tem que ser assim, é seu meu coração, não precisa amar. Eu já sonhei com a vida, e agora vivo um sonho. Com você, tanto faz, não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Com você, tanto faz, não diga não precisa amar. Mas tem que ser assim, é seu meu coração, não precisa amar. Mas tem que ser assim, é seu meu coração, não precisa amar. E que ser assim, é meu coração, não precisa amar. Na, 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 na